Olá rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal então rapaziada mano eu vou fazer o react da música do MC Davi o nome da música dele é afinidade tá ligado DJ Murilo LT no beat né rapaziada GR6 né como sempre né rapaziada mano MC Davi com essa voz diferenciada para caralho rapaziada vai ter vários tipos de conteúdo diferenciado aqui no meu canal um exemplo de conteúdo blog tá ligado desafios é uma lesada de bugre de não carro não tenho né então é de bugre mesmo bicicleta e é isso rapaziada gastação entendeu vai ter vários vídeos de gastação aí gastando meus parceiro blogizado tá ligado rapaziada então se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo novo quando sair né rapaziada ainda mais quando sair esses blog tá ligado que vai ser muito muito engraçado muito vai ser muito 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 engraçado mesmo rapaziada vamos fazer o react mas debatido a escala no meu canal da semana eu te queria lá rapaziada então mas antes por favor se inscreve aí vamos bater logo 10 calma meu sonho bater 10 aqui no meu canal eu dormi já acordar cara 10 que a porra meu sonho meu sonho vou fazer o react dessa música desse fenômeno que eu me ensino o davi voz única voz diferenciada tá ligado vamos fazer o react fé em deus mano ele tem a voz muito diferenciada muito muito mesmo ó vamos ver quanta afinidade a novinha de 18 vem falar de virgindade na simplicidade ela tá querendo graça sem estragar a amizade na naturalidade você sem dó se concentrar isso já não é novidade fala a verdade essa não é a primeira vez que você sentar com vontade vem com as verdades que a mentira nós conhece senta pra bandido cê não senta pra moleque nós que patrocina nós que faz e acontece nós traz alegria as bandida se diverte vem com a verdade que a mentira nós conhece senta pra bandido cê não senta pra moleque nós que patrocina nós que faz e acontece nós traz alegria as bandida se diverte e as bandida se diverte e as bandida se diverte e as bandida se diverte vem com a verdade que a mentira nós conhece senta pra bandido cê não senta pra moleque nós que patrocina nós que faz e acontece nós traz alegria as bandida se diverte quanta afinidade a 9 e 18 vem falar de virgindade na simplicidade ela tá querendo graça sem estragar a amizade na naturalidade você senta se concentra isso já não é novidade fala a verdade essa não é a primeira vez que você senta com vontade vem com as verdades que a mentira nós conhece senta pra bandido cê não senta pra moleque nós que patrocina nós que faz e acontece nós traz alegria as bandida se diverte vem com as bandida se divertir e 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 as band rapaziada mano caralho não tem coisa melhor rapaziada você vencer a vocês não tem coisa melhor quando a música se começa com piano tá ligado mano rapaziada que melodia viado tá ligado rapaziada o piano eu acho que combina com qualquer cantor tá ligado ainda mais mano com o MC Davi com essa voz mano muito diferenciado tá ligado é uma voz foda desculpa o palavrão né rapaziada e mano caralho viado eu vou ser bem sincero eu admiro demais é piano as mesmas quem consegue tocar piano porque é uma é um instrumento muito foda tá ligado rapaziada e manda os cara conseguiu misturar o piano junto com o beat tá ligado você viu o beat mano começou com o pianinho para na hora que eu pensava que já viu o beat tá ligado foi o continuou no piano tá ligado e do nada veio o beat mano caralho esse beat monstruoso com a voz do Davi e o menor lá dançando tiktok dançando tiktok né mano e ficou muito foda não tem que falar né rapaziada quando o cara nasce com um dom igual o MC Davi, o MC Davi é um moleque foda demais né rapaziada a voz dele é uma voz muito caralho é muito diferença mano eu não sei nem explicar tá ligado uma voz tão diferenciada que eu não sei nem explicar para vocês tá ligado rapaziada então querendo ou não é um dos melhores cantor na minha opinião sou fã dele para caralho admiro demais o trabalho dele admiro demais mano cada música que ele anda fazendo me surpreende mais e mais e mais tá ligado rapaziada porque mano pela melodia tá ligado da música mano tá ligado muito foda já tem que falar rapaziada o estilo de um tom baixo tá ligado mas no piano caralho e depois lançou o beat com o piano junto tá ligado mano caralho viado é muito foda muito foda não tem que falar rapaziada se inscreve no meu canal se você não for inscrito rapaziada mano vai ter vários conteúdo foda aqui no meu canal vai ter react com certeza mas também vai ter vlogs vai ter desafios vai ter vários outros vídeos aí então se você quiser acompanhar tudo é só se inscrever no meu canal ou então me siga lá no meu Instagram que eu vou tá fazendo react de qualquer música rapaziada é isso mano deixa o likezão valeu rapaziada até o próximo vídeo fé em Deus